Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sabe por que eu estou com esse livro aqui? Eu estou começando a leitura deste livro e você que acompanha o canal sabe que se o livro assim for pequeno ou também muito importante, eu faço a leitura, gravo e posto no canal. Eu estou amando a gente. Sabe um livro que você não quer que acabe? É uma leitura muito boa. Olha o título, Sadat, Beijin e a Bíblia, doutor Win Malgo. Eu vou mostrar o índice para vocês entenderem do que se trata este livro. Deixa eu ver se vai dar um... Mas eu falo para vocês, o que eu fiz? Para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi o livro em três partes. Então, vocês vão ter três vídeos sobre esse livro. Aí, eu peguei o primeiro vídeo e coloquei os nove primeiros capítulos aqui do livro. Assuntos, né? Títulos, subtítulos. Eu coloquei... Na primeira parte eu coloquei quem é o autor, tá? Então, no primeiro vídeo você vai conhecer quem é esse autor. Aí, depois eu coloquei a introdução. Vou deixar assim que seja vendo a capa. A introdução. Aí, olha os assuntos. Vocês vão saber do que se trata. O despertar do Egito. O fundo bíblico. Nenhuma assimilação. O início do conflito no Oriente Médio. Períodos de bênçãos para o Egito. O anúncio da redenção de Israel. Salomão e o Egito. José no Egito. Então, primeira parte do vídeo. Aliás, o primeiro vídeo vai tratar desses assuntos. Esse livro foi publicado em 78. No ano de 78 ou 79. Tá? E deixa eu ver. 78, 79. É. A ficha técnica é um pouquinho diferente. Como ele já tá caminhando aí pra 50 anos, você percebe... Não. É. Isso. Caminhando pra 58, a disposição da ficha técnica é diferente. Aí, o próximo vídeo, eu peguei os outros nove capítulos, que é Jesus no Egito, o fundo profético da visita de Sadá, os perigos da iniciativa de Sadá, o futuro comum de Israel, Egito e Síria, as razões imediatas da visita de Sadá, o que Israel podia fazer pelo Egito, significado diverso do Egito e da Síria, Isaque e Ismael, paz sem herança, advertência pra igreja. Aí tá. Esse é o segundo vídeo. Aí, o terceiro vídeo, o final, eu coloquei os outros, né, os outros capítulos. É... Por que a Síria diz não? Reconciliação entre Jacó e Ezaú, a ligação espiritual entre Egito e Israel, os juízos que ainda virão sobre o Egito, o parentesco direto entre Israel e Egito, a separação entre os reis do sul e do norte, no kinest, em Jerusalém, reações políticas mundiais, como devemos analisar agora, todo o desenvolvimento, a luz da Bíblia e o círculo se fecha, tá? Então, um livro muito importante, muita gente já conhece. Eu não fiz a pesquisa pra ver se você consegue comprar, mas eu acho que não, porque eu não consegui nem a imagem dele, né? A foto que tem lá é a foto do livro mesmo. Vocês vão ver no vídeo a foto desse livro. Esse livro, gente, é do meu pai. Eu peguei emprestado com ele, que meu pai é um leitor, já desde a década de 70, quando ele se converteu a Cristo, ele lê bastante. E eu achei esse livro muito importante, eu trouxe aqui. Falando nisso, gente, eu terminei esse livro aqui, ó, Israel de Herodes a Dayan, de Abraão de Almeida, de 83, essa semana. Eu postei a última parte desse livro, o último capítulo, tá? Então, se vocês gostam desses assuntos, mas tá na correria, não tem como parar tudo e fazer uma coisa só pra ler, eu faço isso no canal. Como eu já estou lendo mesmo, eu gravo e deixo, porque às vezes você tá numa viagem, você tá na condução, né? No trem, no metrô, ou você tá fazendo algum serviço em casa, lavando uma louça, limpando a casa, e quer ouvir, né? Então, nesse momento, você coloca lá, dá play, escuta, é muito gostoso, é um livro maravilhoso, eu tô amando esse livro aqui, tá bom? Seja bem-vinda ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento Pentecostal Brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quem é o doutor Wim Malgo? O despertar do Egito, o fundo bíblico, nenhuma assimilação, o início do conflito no Oriente Médio, Períodos de Bênçãos para o Egito, o anúncio da redenção de Israel e Salomão e o Egito. Quem é o doutor Wim Malgo? O autor deste livro é o conhecido evangelista doutor Wim Malgo. O estudo das Sagradas Escrituras e impressões da Segunda Guerra Mundial conduziram-no a um profundo interesse pelo povo judeu. O seu amor por este povo cresceu à medida que via ser a história atual o cumprimento das profecias sobre o Oriente Médio. Hoje, o doutor Malgo mantém contato pessoal com várias personalidades de destaque em Israel e procura despertar em toda parte o interesse pelo povo judeu e pelo cumprimento da palavra profética em nossos dias. Além de editar o jornal chamada da Meia-Noite, o Wim Malgo é também editor do jornal Notícias de Israel, publicação mensal em alemão e holandês, e fundador da sociedade Beth Shalom para estudo bíblico em Israel. Beth Shalom realiza normalmente congresso sobre a palavra profética em Israel, combinando o estudo da Bíblia com a oportunidade de conhecer a Terra e o povo da Bíblia. Além disso, mantém casas de hóspedes em Haifa, Israel, onde se realizam conferências e retiros. Beth Shalom estimula também a prestação de ajuda financeira a Israel como demonstração prática do amor de Jesus, a ação de ajuda imediata para Israel, a cooperação na construção de um centro de instrução profissional do Hospital Asaf Arof, a construção do centro de recuperação Tel HaShomer, além da plantação dos parques Beth Shalom e Jardim de Sion diante dos muros de Jerusalém foram abençoadas ricamente pelo Senhor. Muitos filhos de Deus perguntaram-se nos últimos meses quais são os motivos da iniciativa de Sadat? O que levou este homem a repentinamente mudar de orientação? Por que a sua influência não é suficiente para convencer seus irmãos árabes? Haverá mesmo paz permanente entre Egito e Israel? Como essa paz se torne caso essa paz se torne realidade? Ela não é realmente um perigo para Israel? Então, neste livro, o Inmalgo responde a estas e outras perguntas. Tentamos, com base na escritura, iluminar os excitantes acontecimentos no Oriente Médio, em Israel e no Egito. Devemos lembrar que o Egito é uma das mais antigas nações do mundo. Testemunhas visíveis disto são as pirâmides que, apesar de estarem batidas pelo tempo, realmente são imponentes, sinais de uma alta cultura existente há quatro milênios. Hoje, porém, no vigésimo século após Cristo, temos diante de nós um país degenerado, somente uma sombra de si mesmo. O Egito é enorme, maior que ambas as Alemanhas e a França juntas. Seus 39 milhões de habitantes, a população cresce à razão de 800 mil pessoas ao ano. Vivem, literalmente, comprimidos entre o deserto e a água numa estreita faixa de terra. O rio que lhe dá a vida é o Nilo, é um dos mais extensos do mundo, com 6.600 quilômetros, dos quais mil em território egípcio, mas irriga somente uma estreita faixa verde nas suas margens e um triângulo de terra de aluvião entre os braços da sua foz. Cairo, a capital com 9 milhões de habitantes, é a maior cidade da África, mas também a mais arruinada. Quando Sadat voltou triunfante de Jerusalém, ousou aquilo que seus oficiais de segurança consideraram bem mais audaz que sua viagem histórica a Israel. Ele se deixou transportar praticamente sem proteção pelas ruas do Cairo e poderia facilmente ter sido alvejado por algum de seus adversários fanáticos. Mas os egípcios que em quatro guerras árabe-israelenses quiseram jogar ao mar seu inimigo figadal Israel, agora seguem entusiasmados pelo seu presidente Sadat no caminho da paz. Assim, Sadat pôde afirmar sem exagero falo e ajo pelo meu povo. E egípcios exaltados pintavam nas paredes o slogan em primeiro lugar o Egito depois o Egito e novamente o Egito. Sadat mobiliza conscientemente o sentimento nacional egípcio para si. Assim, atualmente gosta muito de falar da família egípcia e da civilização egípcia. Este orgulho nacional despertado tem raízes profundas, pois mesmo que desde os primeiros faraós, três milênios antes de Cristo, reinaram persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, turcos, franceses ou ingleses no Nilo. O Egito nunca desapareceu, porque a terra era redonda e calcularam. Por exemplo, em 1801 revoltosos muçulmanos cairotas e a frota britânica expulsaram Napoleão e o seu corpo expedicionário do Egito e o país continuou sendo o que já era antes, já era desde 1517, uma província semi-autônoma do Grande Império Otomano. Em 1921 tornou-se praticamente independente. Desde 1948 é independente. Durante a Segunda Guerra Mundial o Egito simpatizou com a Alemanha nazista, inclusive Sadat. Em 1942 Romel chegou com o seu Africa Corps até o Egito. Com seu nacionalismo Sadat se eleva sobre os outros estados árabes. Ele também tem motivos para isto, pois o Egito é o único país árabe que forma mais técnicos do que pode empregar. No Oriente Médio trabalha um milhão de egípcios como professores, técnicos e médicos. Dezenas de milhares de intelectuais árabes adquiriram seus conhecimentos no Egito. Isto já era assim na Antiguidade. Os antigos egípcios conheciam escolas e cuidados médicos, um exército subordinado aos faraós e um bem organizado aparelho burocrático. Em muitas gravuras antigas encontra-se homens que administram, registram e medem. O escriba pertence às mais famosas esculturas antigas do Museu Egípcio do Cairo. Ela é chamada o pai da burocracia do Nilo. Os matemáticos egípcios já sabiam há 1500 anos antes de Galileu que a terra era redonda e calcularam seu diâmetro. Os egípcios eram especialistas em planejamento, especialmente no que se refere aos períodos frutíferos e à sequência de épocas de plantio e irrigação. Eles desenvolveram o primeiro calendário do mundo. O Felain do Vale do Nilo ainda hoje se orientam por este calendário e usam os antigos nomes egípcios para os meses ao invés da denominação árabe. Marinheiros egípcios cruzaram o Cabo da Boa Esperança e onde hoje existe o Canal de Suez, já o faraó Neco havia aberto o estreito entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. A biblioteca de Alexandria queimada pelos soldados de Júlio César continha todo o conhecimento acumulado do mundo na época. Nesta luz compreendemos aquilo que Estevam falou diante do Sinédrio em Atos 7.22 e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Nos últimos 30 anos o velho Egito avançou em vão contra o jovem Estado de Israel. Em quatro guerras foi batido vergonhosamente e se encontrava como país sem futuro político claramente do lado dos perdedores na história mundial. Mas nos dias 19 e 20 de novembro de 1977 algo começou a mudar. O povo egípcio vê um brilho de paz no horizonte e se agarra com veemência nele. Por isso o Egito está firmemente ocupado em separar-se dos seus estados irmãos árabes o que também se expressa através de amarga ironia. Os árabes zombavam os egípcios querem guerrear contra Israel até ao último egípcio. Que o presidente Sadá é acusado como Judas por grande parte do mundo árabe não é novidade pois como hoje sobre Sadá antes os radicais árabes se lançaram sobre Nasser que este em 1970 poucos meses antes da sua morte sob a pressão das circunstâncias estava disposto a aceitar o plano de paz do secretário de estado americano William Rogers a rádio damasco fustiga naquela época o papel de traidor do Egito hoje para ele Sadá é o traidor em Israel não faltam vozes de advertência que continuamente lembram os grandes perigos da iniciativa de Sadá para Israel ainda em 1973 este mesmo homem foi o iniciador de uma guerra em que foi derramado o sangue de muitos jovens egípcios e israelenses e disse textualmente estar disposto a sacrificar a vida de um milhão de egípcios para recuperar das mãos de Israel os chamados territórios árabes o motivo porque Sadá busca um acordo com Israel é como mostraremos adiante neste livro o caos do seu país que ameaça engolí-lo conforme estatísticas oficiais 19% de todas as famílias egípcias vivem com uma renda anual de 10.500 cruzeiros 37% com somente 7.000 cruzeiros e isto com uma inflação de 30% o Egito o Egito um dos celeiros da antiguidade veja Gênesis 41 do 49 ao 57 hoje não consegue mais alimentar seus habitantes pela maldição da represa de Aswan o terreno cultivável desaparece e isto tanto mais quanto as cidades se estendem anualmente 1.012 hectares de terra férteis são transformados em cidades a verdadeira paz ainda não chegou esta pode ser trazida somente pelo príncipe da paz o messias e ele vai voltar quem sabe com breve enquanto isso é inegável que o Egito dê um passo adiante as fronteiras rígidas estão se movimentando a ação de Deus pressiona em direção ao alvo o estabelecimento do seu reino na terra portanto lê atentamente os capítulos seguintes comparando-os com a bíblia a fiel palavra de Deus pois no horizonte vemos sobre a escuridão da noite anticristã o clarão da redenção de Israel Maranata nosso senhor vem Zurique Suíça fins de janeiro de 1978 O despertar do Egito desde o abalador acontecimento da visita de Sadá a Israel já se passaram algumas semanas a expressão abalador certamente não é exagerada pois todo mundo ficou agitado porque aconteceu algo impossível o gelo entre Israel e os árabes ou seja a maior nação árabe o Egito desfez-se repentinamente por causa desta espetacular viagem do presidente egípcio as manchetes eram reveladoras lia-se por exemplo Sadá entre esperança e ódio pela primeira vez desde a fundação de Israel em 1948 chegaram ontem cidadãos egípcios a Israel ou Sadá diz Israel deve viver em fronteiras seguras e asseguradas ou ainda Sadá e Bijim fazem amizade e finalmente o milagre de Jerusalém mas fazia-se também a pergunta esperançosa mas ansiosa haverá finalmente paz no Oriente Médio? fala-se do acontecimento do século calculou-se que o discurso de Sadá no Kinset o parlamento israelense foi visto e ouvido somente na América por aproximadamente 100 milhões de pessoas a questão porém é pode um único final de semana uma única manifestação de coragem de honra e desejo de mudança como o mundo a viu na apresentação de Anuário Sadá diante de Kineset em Jerusalém preparar uma solução real do conflito árabe-israelense que até hoje não foi conseguida por outros estadistas e diplomatas para entender o que aconteceu precisamos inicialmente marcar a data 19 e 20 de novembro de 1977 não é por acaso que foi no mês de novembro pois já passado este mês foi de significado para Israel em novembro de 1917 foi proclamada a declaração Balfour em novembro de 1947 portanto 30 anos após as Nações Unidas decidiram apoiar a criação do Estado de Israel que foi implantada em 1948 e agora em novembro de 1977 portanto novamente 30 anos após ocorreu a visita do chefe do Estado egípcio a Israel todo o Israel ficou estupefado a visita anunciada somente alguns dias antes foi organizada magistralmente custos 27 milhões de cruzeiros o que é muito para um Estado pobre como Israel quando Sadá foi a Jerusalém o prefeito Ted Kolek recebeu visitante nos limites da cidade oferecendo-lhe pão e sal segundo o costume judaico após 30 anos de Estado de Guerra Sadá apertou a mão dos seus adversários o fundo bíblico o que afinal há atrás de tudo isso deixe-me adiantar que o Egito tem grande importância no plano de salvação com relação a Israel durante quatro milênios Israel sempre esteve de qualquer forma confrontando com o Egito o Egito era e é um país e o povo dos contrastes extremos na história profana às vezes era a favor outras contra Israel foi tanto uma bênção como uma maldição para Israel justamente tendo em vista esta inconstância do Egito Deus advertiu seu povo frequentemente na antiga aliança para que não se apoiasse neste país em segundo reis 18 e 21 lemos confias no Egito esse bordão de cana esmagada o qual se alguém nele apoiar-se lhe entrará pela mão e as traspassará assim é faraó rei do Egito para com todos os que nele confiam parece que esta palavra foi escrita para nossos dias a revista americana Newsweek aliás chama Sadat de faraó escrevendo faraó na terra prometida devemos saber claramente que Deus o Senhor sempre cuidou para que Israel não se misturasse com os egípcios tomemos alguns exemplos da Bíblia pela primeira vez Israel foi confrontado com o Egito na pessoa de Abraão tendo ele deixado sua parentela e sua pátria por ordem do Senhor pela fé partiu em direção a terra prometida sem saber aonde ia Hebreus 11 8 mas ele foi com base na palavra do Senhor isto está escrito tão maravilhosamente em Gênesis 12 do 1 ao 4 ora disse o Senhor Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão onde ordenara o Senhor mas quando ele estava na terra prometida sobreveio-lhe uma grande provação uma fome naquela terra e ele foi embora isto acontece hoje também com muitos crentes logo que vem uma fome logo que surgem reações eles vão embora mas fugir nunca é vitória da fuga de Abraão lemos havia fome naquela terra desceu pois Abraão ao Egito Gênesis 12 10 assim ele deu um passo falso mas não lemos que o Senhor lhe tivesse ordenado isto ele adiantou-se ao Senhor o futuro pai dos crentes começou-se apoiando num bordão de cana esmagada pois também em meio à fome ele poderia ter confiado no Senhor reveladoramente lemos que ele desceu foi um retrocesso de fato no Egito não foi bem ele teve complicações no seu casamento pois sua mulher Sarai devia ser muito bonita por isso Abraão disse que ela era sua irmã e logo ela foi levada à casa de Faraó em consequência Deus puniu o Faraó com grandes pragas trazendo já a primeira separação entre Egito e Israel veja Gênesis 12 do 11 ao 20 Nenhuma assimilação quando depois os filhos de Israel viveram por 400 anos no Egito Deus também os deixou isolados conhecemos os acontecimentos todo mundo passava fome somente no Egito ainda havia cereais então o Senhor ordenou a Jacó que descesse ao Egito com toda sua descendência setenta almas deu-lhe a promessa de guardá-lo no caminho e fazer dele uma grande nação e lhe afirmou e te farei tornar a subir certamente Gênesis 46 e 4 então Jacó foi e Deus cuidou para que o seu povo ficasse guardado e isolado no Egito o motivo exterior desta isolação era a profissão dos filhos de Jacó eles eram pastores de gado e em Gênesis 46 34 bem lemos porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios assim o povo de Israel durante quatro séculos ficou protegido do espírito egípcio isto aliás tem conteúdo profético como crentes nascidos pertencemos ao bom pastor João 10 e 11 somos ovelhas do seu rebanho seguimos ao cordeiro onde quer que vá por isso também somos abominação para o mundo também nós estamos através da cruz de Gólgota onde foi crucificado o cordeiro isolados do mundo este é o testemunho de Paulo mais longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Gálatas 6 e 14 é um milagre de proteção que Israel durante os quatrocentos anos que passou no Egito nunca se misturou com os egípcios esta é mais uma prova de que Deus nunca quis uma união entre Israel e Egito isto aliás é confirmado por outro fato pois quando após os quatrocentos anos Israel foi libertado do poder egípcio o Senhor fez algo interessante ele separou Israel e Egito por meio de trevas a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia esclarecia a noite de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se Êxodo 14 e 20 Josué lembrou esta separação aos israelitas residentes em Canaã dizendo e clamando vossos pais o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios Josué 24 e 7 o Senhor quer também proteger-te das manchas do espírito deste mundo é preocupante ver os filhos de Deus que apagaram a fronteira entre Israel e Egito isto é entre o discipulado de Jesus e o mundo hoje estamos diante do fato o mundo é religioso e a igreja é mundana mas o funesto desenvolvimento da mistura entre Israel e Egito começou embrionariamente já no tempo de Abraão mais especificamente no apressamento da resposta às orações Deus havia prometido a Abraão transformá-lo num grande povo mas Abraão ficava cada vez mais velho e ainda não tinha um filho enquanto isto já estava com 86 anos sua mulher Sara era somente 10 anos mais nova o senhor deixou-os esperar para fortalecer sua fé e agora a lógica feminina se intromete entre as promessas de Deus e a fé de Abraão pois lemos em Gênesis 16 1 e 2 ora Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia por nome Agar disse Sarai a Abraão eis que o senhor me tem impedido de dar à luz filhos toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela e Abraão anuiu ao conselho de Sarai resultado da união de Abraão isto é Israel com Agar isto é o Egito nasceu Ismael Ismael é o pai dos árabes quando o velho Abraão tomou no colo a Ismael certamente se alegrou e agradeceu a Deus sim orou ele por ele dizendo Oxalá viva Ismael diante de ti Gênesis 17 e 18 o senhor respondeu a Abraão não não ele não é o herdeiro mas vou também abençoá-lo ele gerará doze príncipes a minha aliança porém estabelecê-la com o filho que Sara te dará a luz o início do conflito no Oriente Médio Ismael não é o filho da fé e sim da incredulidade quando então nasceu o filho da fé Isaac começou o conflito no Oriente Médio Gênesis 16 4 ao 6 este conflito que em nosso século tornou-se novamente atual quando Israel voltou para a sua herança logo começou a aumentar é o que vemos em Gênesis 21 do 9 ao 11 bem do Sara que o filho de Agar a egípcia ao qual ela dera a luz a Abraão caçoava de Isaac disse a Abraão rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho mas então o senhor lhe disse não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo o que ela te disser porque por Isaac será chamada a tua descendência consequentemente o presidente egípcio enganou-se quando disse ofereço-vos a paz de Abraão pois ainda não há paz completa entre Ismael e Isaac desde o início o senhor separou Isaac e Ismael a luta entre Israel e o Egito entre Isaac e Ismael e depois entre Jacó e Esaú nunca parou até que nos dias 19 e 20 de novembro de 1977 após 30 anos de guerra fria e quente foi dado o primeiro passo em direção à paz aqui eu gostaria de frisar acho que Sadat sinceramente deseja paz e não está somente executando uma manobra de despistamento apesar de por exemplo o chefe do estado maior israelense Motagur não excluir completamente esta possibilidade nem antes nem após a visita de Sadat a Jerusalém com todos estes esforços de pacificação devemos lembrar que o conflito no Oriente Médio não tem uma origem política e sim espiritual a herança para Isaac uma bênção para Ismael períodos de bênçãos para o Egito sempre novamente verificamos que o Egito foi abençoado enquanto abençoava Israel logo que lutava contra ou perseguia Israel encontrava-se debaixo da maldição tomemos alguns exemplos da escritura José o jovem israelita encontrava-se na casa de Potifar e repentinamente foi lançado na prisão apesar de ser inocente lá ele deve ter sofrido muito e não somente porque estava preso inocentemente mas também porque o copeiro chefe o esqueceu e não cumpriu sua promessa Gênesis 40 e 23 assim ficou dois anos nesta prisão apesar de certamente orar por libertação mas Deus agia por ele em oculto faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar então repentinamente o copeiro lembrou-se do próprio sonho na prisão e de José que o havia interpretado assim contou a faraó achava-se conosco um jovem hebreu servo do comandante da guarda contamos os nossos sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo seu sonho e como nos interpretou assim mesmo se deu eu fui restituído ao meu cargo o outro foi enforcado então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra ele se barbeou mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó Gênesis 41 do 12 ao 14 então José interpretou também o sonho de faraó dando-lhe o conselho de armazenar a colheita dos sete anos de abundância para preparar os sete anos de fome faraó segue este conselho e abençoa e eleva o jovem judeu a consequência foi que através da atitude de faraó todo o Egito foi salvo de morrer de fome e com o Egito todo o mundo de então em verdade vale abençoareis abençoarei os que te abençoarem posso também testemunhar isto pessoalmente pois desde que abençoarmos Israel somos também abençoados quando Abraão o pai do povo de Israel e José foram para o Egito eles o fizeram sob presságios opostos Abraão foi para ser livrado da morte por fome pelos egípcios José teve que ir por vontade de Deus para salvar o Egito da morte da morte pela fome esta é a vocação de Israel o Egito deve ser salvo através de Israel e não o contrário eu gostaria de transmitir isto para a nossa situação não busco o favor do mundo mas sejas tu uma bênção para o mundo pelo mesmo motivo o Senhor depois proibiu imediatamente ao filho de Abraão Isaac que fosse para o Egito quando também ele quis deixar a terra prometida por causa de uma fome sobrevindo fome a terra além da primeira vida nos dias de Abraão foi Isaac a gerar avistar-se com Abimeleque rei dos filisteus obviamente ele queria de lá continuar até ao Egito pois lemos no versículo seguinte apareceu-lhe o Senhor e disse não desças ao Egito fica na terra que eu te disser aí ficamos pensativos é preciso ponderar tudo isto para que possamos avaliar os recentes acontecimentos à luz da Bíblia e extrair deles as consequências pessoais para nós justamente é nesta luz que Deus proibiu Isaac de descer ao Egito fica tão claro o desejo de santificação de Deus com vistas ao seu povo de Israel sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos Êxodo 19 e 5 o anúncio da redenção de Israel em Êxodo 1 e 8 lemos entre mente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José este novo faraó tentou exterminar o povo de Israel que no Egito havia se multiplicado muito ele buscou como depois Hitler uma solução final para alcançar isto ele agiu muito astuciosamente todo menino judeu recém-nascido tinha que ser afogado no Nilo além disso oprimiu o povo duramente com trabalho escravo mas este quanto mais era afligido tanto mais crescia Menahem Bejim disse durante a visita de Sadá que esperava brevemente ser convidada a visitar o Cairo mas então também queria ver as pirâmides e acrescentou afinal ajudamos na sua construção naquele tempo Israel clamou ao Senhor na sua aflição então o Senhor apareceu a Moisés e exclamou seu desejo de redimir o povo disse ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhes o sofrimento por isto desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para onde há uma boa e ampla terra que mana leite e mel o lugar do cananeu do eteu do amorreu do ferezeu do eveu e do jebuseu mas os egípcios quiseram impedir a qualquer preço que Israel alcançasse a terra dos seus pais uma observação à margem se alguém está lendo este livro e ainda é servo sob o domínio de Satanás sendo obrigado a pecar e fazer trabalho escravo apesar de não querer a este o Senhor diz agora certamente evito a aflição e o teu clamor por isso desci ele de fato desceu para ti pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões segunda de coríntios 5 e 19 ele te redimiu de maneira que podes agradecer na fé no qual temos a redenção pelo seu sangue césios 1 e 7 o que aconteceu de profético então no Egito Deus conduziu seu povo com mão poderosa para fora deste país através de que pelo sangue de um cordeirinho o Senhor disse a Israel através de Moisés o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito que figura arrebatadora o que é sangue em Levítico 17 11 está escrito porque a vida da carne está no sangue eu vou lutar sob o altar para fazer expiação pelas vossas almas por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida assim vemos lá naquela escura noite egípcia o alvorecer da redenção quando nas pequenas casas brancas da terra de Gozem o sangue do cordeiro era colocado nas ombreiras das portas aliás quando o presidente egípcio desembarcou do avião sua primeira pergunta foi onde está o general Sharon o general israelense Arik Sharon é aquele que na guerra do Yom Kippur em 1973 ocupou a terra de Gozem portanto aquela faixa onde os israelitas há três milênios estiveram como escravos Sadá queria apertar a mão deste general naquele tempo cada chefe de família tinha que matar um cordeiro sem defeito e usar o seu sangue somente quando isso acontecia sua casa era protegida do juízo que maravilhosa indicação de Gógata e por meio do sangue do cordeirinho pela poderosa mão de Deus Israel atravessou o mar vermelho em seco e que os egípcios também tentaram e foram tragados de tudo Hebreus 11 e 29 também aqui vemos esta separação criada por Deus o Senhor nunca igualou aos egípcios aos israelitas mas sempre manteve separados os dois povos até a nossa época Salomão e o Egito séculos depois Israel é um grande povo e está no ápice da sua existência sobre seu maior rei Salomão cuja fama se espalhava até os confins do mundo começa a decadência em que momento? no momento em que Salomão revestido de glória e poder se aparentou com o faraó egípcio Salomão aparentou-se com o faraó rei do Egito pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi imaginemos né imaginamos quão grande deve ter sido a glória e o poder de Salomão ouvindo a exclamação da rainha da Etiópia falaram-me muito da sua sabedoria e prosperidade mas depois que vi a tua glória com os meus próprios olhos devo confessar eis que não me contaram a metade mas quando Salomão aparentou-se com o Sadá da época começou o seu declínio e o de Israel o resultado imediato foi que suas mulheres também egípcias afastaram seu coração do Senhor de modo que não era de todo fiel pagar com o Senhor finalmente o reino de Israel foi dividido e primeiro Israel depois também Judá foram levados para o exílio nesse vídeo você verá Jesus no Egito o fundo profético da visita de Sadat os perigos da iniciativa de Sadat o que Israel poderia fazer pelo Egito o significado diverso do Egito e da Síria Isaac e Ismael paz sem herança advertência para a igreja porque a Síria diz não José no Egito diversas personalidades israelitas do Velho Testamento representaram Jesus profeticamente assim por exemplo José representa maravilhosamente o Senhor Jesus Cristo porque nas diversas características representa o filho amado do Pai o Pai Celestial diz com relação ao seu filho este é o meu filho amado em quem me compraso Jacó o Pai enviou seu filho aos irmãos enviar-te-ei a eles o Pai Celestial igualmente enviou seu filho aos irmãos não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel os irmãos de José o recusaram do mesmo modo o Senhor Jesus foi recusado pelos seus os irmãos de José o venderam como também Jesus foi vendido a pessoa que os venderam as pessoas que os venderam tinham até o mesmo nome Judas é a forma grega do hebraico Judá ambos os nomes significam o mesmo louvado José foi vendido por 20 ciclos de prata Jesus por 30 assim também vemos de maneira maravilhosa o seu caminho para o Egito pois quando lá chega representa pela sua carreira sob direção divina de modo singularmente claro ao Senhor Jesus Cristo ele foi humilhado isto é foi para prisão depois foi extraordinariamente levado faraó lhe deu um nome sobre todos os nomes e ele tornou-se salvador do mundo de então ele deu pão aos famintos Jesus diz de si eu sou o pão da vida o caminho de José é o que foi também seguido pelo Senhor Jesus de maneira que a glória de Jesus Cristo foi revelada em sentido profético na e através da pessoa de José no Egito parece-me que o Espírito do Senhor durante os milênios lutou sempre de novo pelos egípcios pois também os profetas falavam ao Egito ou lembremos como mais tarde Judá se encontrava implorando diante de seu irmão José o rei do Egito ainda ele não sabe que é José pede por Benjamim e diz sou fiador por este meu irmão diante de meu pai também a figura do Senhor Jesus nosso fiador e substituto Jesus no Egito como é comovente o fato que Deus enviou seu próprio filho ao Egito ele escolheu o Egito como local de refúgio e proteção para seu filho o Senhor Jesus Cristo tendo eles partido eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz desponte toma o menino e sua mãe foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise porque Herodes há de procurar o menino para matar assim o Senhor Jesus foi com seus pais para o Egito isso demonstra que Deus tem intenções especiais com o Egito senão não teria mandado seu filho para lá vemos portanto virem bençãos e maldições do Egito com relação a Israel o fundo profético da visita de Sadat se agora nesta luz nos perguntamos qual o significado da visita de Sadat a Jerusalém a resposta será grandes bênçãos para Israel acompanhadas de maiores perigos quem não discerne claramente aqui sem dúvida seguirá um caminho errado inicialmente algo sobre a bênção da visita de Sadat no caso de se chegar a um acordo especial entre Egito e Israel algum tipo de paz provisória isto será uma grande bênção para Israel pois o aliviará de um grande peso da frente de defesa no sul cuja manutenção contínua custa bilhões além disso relações normais entre israelenses e egípcios farão desaparecer grande parte do peso interior sobre Israel a cooperação em muitas áreas será frutífera e abençoada o perigo de guerra latente fica reduzido praticamente a metade os acontecimentos proféticos entre Egito e Israel temos que distinguir três níveis em 1972 Sadat repentinamente expulsou os russos do Egito por quê porque os russos que segundo Ezequiel 38 e 39 certo dia ou certa noite invadirão Israel e serão destruídos nos montes de Israel não virão do sul do Egito e sim do norte aliás não está escrito somente do norte mas das bandas do norte ou com fins como diz Jeremias 6 e 22 em 1974 escrevi no Nashi Hitchin Aus Israel publicação em alemão já Isaías exclama do norte vem fumaça isto é destruição Isaías 14 e 31 e Jeremias igualmente vê o perigo vindo do norte quando diz veja uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte Jeremias 1 e 13 o senhor mesmo confirma do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra pois eis que convoco todas as tribos ou hordas dos reinos do norte diz o senhor Jeremias 1 14 e 15 eu acentuo deve-se notar que o ataque não vem somente do norte mas dos confins do norte ou seja do extremo norte o norte é formado pelo Líbano pela Síria e pelo Iraque o extremo norte é a União Soviética o resultado das lutas será que Israel ocupará ainda uma grande parte do Líbano mas também partes da Síria e do Iraque pois a fronteira é o Eufrates o desenvolvimento político profético iniciado pela visita de Sadá não ocorreu por acaso mas é de acordo com a vontade de Deus porque no sul as fronteiras bíblicas já foram atingidas ou mesmo ultrapassadas as tensões entre o Egito e Israel diminuem no norte pelo contrário onde o Eufrates forma a fronteira as tensões com o Líbano a Síria e o Iraque aumentarão depois que os russos foram expulsos do Egito esta foi a primeira etapa a situação acalmou-se então em 1973 veio a guerra do Yom Kippur em seguida o chamado tratado de separação de forças entre Israel e Egito que Kissinger negociou esta foi a segunda etapa os israelenses retrocederam isto estava de acordo com a linha profética naquela época chamamos a atenção no chamada e no Nasheritian ao Israel que o ribeiro do Egito é a fronteira bíblica sul de Israel em Josué 15.4 está escrito passa a Asmon e sai ao ribeiro do Egito as saídas deste termo vão até o mar este será o vosso termo da banda do sul o ribeiro do Egito não é o Nilo como muitos expositores pensam se o Nilo fosse a fronteira sul de Israel então o Egito compare a superfície seria a terra prometida e este não é o caso não o ribeiro do Egito se estende de El Harish em direção sudoeste até o mar vermelho Israel pode tranquilamente retroceder até ali a terceira etapa agora em novembro de 1977 o primeiro encontro de um chefe de Estado egípcio com o primeiro ministro israelense em Jerusalém gerou como dissemos grande alegria em Israel muitos europeus de bom senso perguntaram-se por que explodiu tal júbilo em Israel mas não podemos esquecer que Israel apesar de frequentemente não ter consciência disto é um povo profético que percebe interiormente que a paz com seus vizinhos um dia será real conforme a fiel palavra de Deus esta é a razão de tal alegria sem limites quando Sadato falou diante de Kineset naquele domingo memorável muitas lojas estavam fechadas um lojista havia fixado uma placa à porta com os dizeres fechado por causa do mensageiro de paz egípcio Israel percebe que o senhor está cumprindo sua palavra como Deus o fez soberanamente repentinamente ele mudou a situação no Oriente Médio que não poderá ser desfeita pois é claro que nunca mais será como era a União Soviética e os Estados Unidos que até então se esforçaram em vão para convocar uma conferência sobre o Oriente Médio Oriente Médio em Genebra apesar de o tentarem com afinco foram simplesmente postos de lado por Deus o Senhor W.S. X.Lan escreveu isto na revista Zeytibuner com um único ato antecedido evidentemente de longas e inteligentes considerações Sadat desligou as duas superpotências da política mundial demonstrando o que são a União Soviética uma quando preciso ineficiente provocadora de conflitos os Estados Unidos da América uma gigantesca província sem cabeça a história mundial agora é feita no Cairo que se a União com Jerusalém perdurar nos próximos anos será o centro da política mundial Moscou e Washington se tiverem um comportamento obediente e razoável poderão participar mas a Europa só resta vergonha até aqui a citação enquanto isto a América não aceitou a situação e agora apoia a iniciativa de Sadat mas não foi por acaso que a renomada revista internacional Time escolheu Sadat como homem do ano mas nós repetimos nossa opinião a iniciativa desta grande mudança foi do próprio Deus vivo os perigos da iniciativa de Sadat mas deixe-me agora apontar os perigos eles são aflitivos a receptividade de Israel diante do falso príncipe da paz tornou-se visível de maneira amedrontadora nos dias da visita de Sadat o correspondente da rádio suíça em Tel Aviv em Rizoller um homem muito sensato descreveu o ânimo dos israelenses com as palavras parece que chegou o tempo da redenção como se tivesse chegado o Messias quando ouvi isto pensei que terrível perigo logo lembramos as palavras do Senhor se outro vier em seu próprio nome certamente o recebereis João 5 e 43 não se deve esquecer que esta multidão jubilosa homenageava um inimigo mortal até então este mesmo Sadat havia dito há pouco tempo mesmo que surgisse Jesus e Malmé eles não seriam capazes de derrubar a parede entre o Egito e Israel e agora ele mesmo transpôs esse abismo mas eu quero frisar Israel corre perigo quando a paz começa pois então chegou o momento do qual está escrito quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá arrepentir na destruição 1ª de Tessalonicenses 5 e 3 o segundo perigo está na possibilidade de Israel fazer concessões todo mundo olha agora para Israel o primeiro ministro Menahem Bejim está exposto a uma pressão desumana durante 30 anos ele agiu na obscuridade combatendo toda a concessão toda a devolução de território no dia 17 de maio de 1977 repentinamente chegou ao poder e isto pelas mãos de Deus ele teme ao senhor crê no antigo testamento e leva a sério o juramento de Deus agora está sob grandiosa pressão internacional pode-se ler em todos os jornais Sadat o Egito aguarda agora o Benahem Bejim fará e até agora não aparece até agora não parece que Bejim seja capaz de saltar sobre a sua sombra tudo depende de Bejim ou em grande parte tudo depende do nível a que Benahem Bejim se levará se Bejim cede e faz concessões de territórios estará devolvendo áreas que Deus prometeu a Abraão Isaac e Jacó sob juramento assim Bejim que foi maravilhosamente confirmado pelo senhor após poucos meses de governo corre terrível perigo seu ministro do exterior Moshe Dayan formulou claramente o dilema dizendo estamos diante da opção ou devolvemos os territórios ocupados ou teremos e teremos paz ou não o fazemos e teremos a ameaça de uma nova guerra os próprios ministros de Bejim temporariamente estavam contra ele era quase palpável a grande luta em que se encontrava e ainda encontra este homem será que ele entregará os territórios dos quais disse eles pertencem ao Israel bíblico nunca os devolverei sabemos o que aconteceu entre mentes no natal de 1977 ele se encontrou pela segunda vez com Sadat desta vez em Ismaília portanto no Egito Bejim se manteve firme e disse depois que a Judéia Samaria e Gaza pertencem ao povo judeu duas vezes Bejim quis interromper as negociações e voltar para Jerusalém pois a posição egípcia parecia completamente intransigente fala-se agora que a posição de Sadat estava muito abalada pela oferta limitada de Israel a igreja crente que luta em oração pelo governo e pelo povo de Israel respirou aliviada atualmente Sadat é cada vez mais pressionado a estabelecer uma paz em separado com Israel futuro comum de Israel Egito e Síria no reino milenar haverá algo maravilhoso o Egito a Síria e Israel servirão a Deus em conjunto o Egito e a Síria portanto não serão mais islamítais eles realmente terão paz quando o príncipe da paz estiver voltado Sadat não é o príncipe da paz por isso também a paz oferecida não é a correta mas o reino milenar ela será absoluta e completa isso está claramente escrito em Isaías 19 do 22 ao 25 ferirá o Senhor os egípcios ferirá mas os curará converterão ao Senhor e lhes atenderás as orações e os curará naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria e os egípcios adorarão aos assírios ao Senhor naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo bendito seja o Egito meu povo e a Síria obra de minhas mãos Israel minha herança este é o futuro glorioso quando Jesus Cristo tiver assumido o seu reino na terra entretanto o Egito ainda passará por pesados juízos compare os juízos que ainda virão sobre o Egito página 63 se agora analisamos a visita de Sadat e suas consequências verificamos que tudo tem características anticristãs não somente Israel mas todo mundo estava entusiasmado de alguma forma todos se deixaram arrastar e rompeu uma esperança mundial de paz Israel anseia por paz não é por acaso que lá as pessoas se cumprimentam com um shalom paz o professor judeu David Flusser que não é cristão disse certa vez a primeira palavra que Jesus disse após sua ressurreição foi shalom paz seja convosco Sadat é muçulmano a doutrina muçulmana que se baseia no Alcorão é anticristã pois o filho de Deus Jesus Cristo é negado e quem nega o filho é um anticristo toda esta movimentação em torno da paz é uma sombra lançada pela futura paz aparente quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhe sobrevirá repentina destruição sobre o que dissemos até agora precisamos fazer uma comparação quando José veio ao Egito para a salvação do Egito isso aconteceu em humildade quando Sadat naquele memorável 19 de novembro veio a Israel ele foi recebido com honras e glórias quem tem ouvidos ouça como filho de Deus corres dois perigos estás em perigo de deixar teletrar falsa paz no teu coração a paz sem aceitação da cruz existem muitos cristãos com os quais tudo corre bem e que descansam num divã espiritual dogmaticamente está tudo em ordem mas eles contornam a cruz esta é a paz anticristã eu quero alertar contra esta paz aparente Israel foi desiludido logo após a visita do importante hóspede e chegou a frustração e a tristeza todo o hóspede todo o povo percebeu nossos inimigos querem paz mas somente se lhes entregarmos as terras muitos cristãos vivem em tanta tranquilidade mesmo assim não tem a paz de Deus através de Jesus Cristo eles correm adiante estão entusiasmados com todas as coisas possíveis mas falta-lhes a paz de Deus vives tu em tal paz aparente se o maior perigo é o das concessões para conseguir paz sei que muitos crentes que fazem concessões diante do inimigo que aqui ali cedem um pouco um pouco de televisão um pouco de cigarros seguir um pouco a moda um pouco do mundo e então eles se defendem ora não é preciso levar as coisas tão a sério não deve ser tão extremista mas em última análise não existe reconciliação entre islamismo e judaísmo e da mesma maneira também não existe união entre o discipulado de Jesus e o mundo quando dizes sim a Jesus mas em segredo também dizes sim a um determinado pecado está se fazendo concessões ao inimigo então és uma pessoa interiormente dividida e naturalmente não tens vitória no dia a dia pois manquejas de ambos os lados as razões imediatas da visita de Sadá acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado êxodo 10 e 7 esta foi a pergunta ansiosa que os servos egípcios fizeram a faraó após as primeiras sete pragas quando lembramos o acontecimento espetacular da visita do faraó moderno do Egito o presidente Sadat a Jerusalém temos na passagem bíblica acima a razão direta desta visita pois a história se repete quando em tempos antigos Deus começou a ferir e disciplinar o Egito por causa de Israel os servos de faraó finalmente tiveram o abençoado reconhecimento que afinal não lutavam contra Israel e sim contra o Deus vivo eles reconheceram que se destruíam a si mesmos quando afligiam Israel pois em Êxodo 1 e 12 está escrito aquilo que já lemos mas quanto mais os afligiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel este era o antissemitismo de então em 1967 durante o governo Nasser gritava-se no Egito joguem os judeus ao mar nos tempos de faraó imediatamente antes da oitava praga os gafanhotos os servos de faraó acordaram começaram a perceber que as terríveis catástrofes que desabaram sobre o Egito tinham relação com seu ódio contra Israel o mesmo aconteceu recentemente no Egito pois uma das principais razões da visita de Sadat a Jerusalém é o fato do Egito se encontrar diante da ruína este também é um motivo da recepção triunfal que lhe foi prestada na sua volta ao Cairo os egípcios o aplaudiram como nunca antes chegaram quase a idolatrá-lo pois enquanto ele ia do aeroporto para sua residência mataram o gado e assim derramaram sangue por sua causa um informe da imprensa esclarece o que Sadat representa hoje para os egípcios para todos eles Sadat o filho de um empregado de hospital e de uma sudanesa proveniente de um ambiente simples e educado na tradição religiosa islâmica é um fedaim da paz um descompromissado batalhador pela paz que os tirará da atual existência desolada num país miserável para um belo futuro sem guerra a maioria das pessoas não tem noção da atual situação econômica do Egito no mesmo informe lemos sem dúvida a situação econômica do maior país árabe 39 milhões de habitantes é simplesmente catastrófica centenas de milhares estão desempregados a cidade do Cairo 9 milhões de habitantes está de tal modo super povoada que as pessoas moram mesmo nos cemitérios um guarda de trânsito na cidade na cidade constantemente barulhenta suja e engarrafada ou um operário de construção civil ganham por dia o equivalente a duas libras egípcias aproximadamente 45 centavos cruzeiros e com isso tem que sustentar uma família além disso 35% do orçamento nacional são devorados pela guerra assim pode-se compreender porque o desejo de paz ficou tão grande no Egito e as razões da recepção grandiosa que todo o Egito preparou para a sabade isso interessa a todos nós pessoalmente onde não reina a paz de Deus em nosso coração vem a catástrofe o caos o que vemos numa nação como o Egito caos e corrupção será então também visível em nós a inexistência de paz divina tem também como consequência a inexistência de ordem divina em nossa vida encontrar um táxi no Cairo perto do aeroporto ou em outros lugares é quase impossível a não ser que se pare se no teu ambiente doméstico há uma confusão crônica isto demonstra tua insatisfação interior uma pessoa que não consegue manter ordem não está interiormente acertada com Deus vivo é revelador que os apóstolos na introdução de suas cartas sempre novamente falam da paz de Deus assim Pedro escreve graças e paz vos sejam multiplicadas ou Paulo em Colossenses 13 e 15 seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações o que Israel poderia fazer pelo Egito logo que reinar paz no Egito tudo ficará ordenado num jornal judeu lia-se neste sentido Israel poderia fazer coisas extraordinárias pelo Egito transformando completamente a sua aparência não haveria mais limites para ação humanitária e econômica Anuar El Sadat sabe muito bem o que tudo ainda tem que acontecer para desfazer no próprio país o peso da herança de ódio que seu destrutivo antecessor Nasser lhe legou só Israel pode ajudá-lo e o fará é algo maravilhoso quando reina a paz de Deus o que o Senhor o Deus Israel poderia fazer tudo através da tua vida se tivesse paz com ele existe paz com Deus existe paz de Deus e existe e esta é a mais elevada a paz de Deus seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e Filipenses 4 e 7 diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus quão poderosa é também a palavra que o Senhor disse através do profeta Isaías ah se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar Isaías 48 e 18 tudo poderia tudo podia ficar bom com os teus nervos tua intranquilidade e teus temores se tivesse paz com Deus o significado diverso do Egito e da Síria eu gostaria agora de apontar o destacado significado do Egito em contraste com a Síria o Egito é frequentemente citado na Bíblia algumas centenas de vezes a Síria só raras vezes surge então a pergunta por que aos olhos de Deus existe maior destaque para o Egito do que para a Síria a resposta imediata seria dizer que isto é o mistério da eleição divina mas nós podemos pesquisar sobre a situação sabemos que o Egito e a Síria até 19 de novembro de 1977 eram ambos inimigos mortais de Israel há quatro anos planejaram secretamente em conjunto com a guerra do Yunkipur e atacaram Israel traiçoeiramente qual é agora o motivo porque o Egito volta atrás e a Síria permanece com seu ódio porque o grau de inimizade da Síria em relação a Israel é muito mais fanático do que o do Egito segundo segundo a minha opinião já a situação geográfica responde a isto quando olhamos um mapa do Oriente Médio vemos ao norte de Israel portanto em cima a Síria ao sul isto é embaixo está o Egito deixe-me transferir isto para a vida espiritual quem passa por baixo é receptivo para a reconciliação ou para expressá-lo com uma palavra bíblica contudo aos humildes concede a sua graça aliás é interessante com relação ao futuro fala-se excluindo-se naturalmente Israel somente do Egito que ele se converterá Isaac e Ismael existem ainda outras razões mais profundas porque o Egito hoje em contraste com a Síria quer estabelecer um acordo de paz com Israel o parentesco direto do Egito com Ismael sabemos disso o Egito representa Ismael Israel representa Isaac Ismael veio a Isaac e ambos reclamam ter o mesmo pai o pai Abraão qual é pois a diferença entre egípcios e israelenses se tem o mesmo pai então são irmãos a escritura descreve claramente a diferença entre os árabes egípcios e os israelitas os descendentes de Ismael apesar de abençoados devido a intercessão de Abraão não participam da aliança eterna que Deus estabeleceu com Isaac sem a interferência de Abraão disse Abraão a Deus Oxalá viva Ismael diante de ti Deus lhe respondeu de fato Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac e estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para sua descendência e então vem a promessa para o Egito para Ismael quanto a Ismael eu te ouvi abençoá-lo ei falo ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação a minha aliança porém estabelecê-la ei com Isaac o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano e finda esta fala com Abraão Deus se retirou dele levando-se esta é a diferença determinada por Deus neste vídeo paz sem herança advertência para a igreja porque a Síria diz não reconciliação entre Jacó e Esaú a ligação espiritual entre Egito e Israel os juízos que ainda virão sobre o Egito a separação entre os reis do sul e do norte no quinesite em Jerusalém reações políticas mundiais como devemos analisar agora todo o desenvolvimento à luz da Bíblia e o círculo se fecha paz sem herança conforme sua promessa o Senhor fez de Ismael uma grande nação mas a aliança com Isaac abrange muito mais aqui se encontra agora um dos grandes perigos para Israel com relação a oferta de paz de Sadat a Amenahem Beguim quando Sadat discursou diante do quinesite Ismael ofereceu a paz a Isaac às custas da herança apesar das bonitas palavras ele apresentou a duríssima exigência entreguem os territórios ocupados então ficaremos paz mas os territórios ocupados não são territórios ocupados e sim territórios que Deus prometeu sob juramento aos pais de Israel nestas semanas Israel se encontra em grave perigo pois a entrega das terras prometidas por Deus significa paz sem herança mas justamente a tomada da herança é que dá poder de vitória a Israel já na antiga aliança o senhor prometeu ferir os inimigos com o temor de Deus à medida que Israel ocupasse a terra não os lançarei fora de diante de ti num só ano para que a terra se não tornem em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti pouco a pouco os lançarei de diante de ti até que te multipliques e possuas a terra por herança êxodo 23 do 29 ao 30 em outras palavras se cresceres e ocupares a terra também lançarei para fora os teus inimigos o problema de Israel portanto não é militar não se trata em primeiro lugar de conseguir ainda melhores armas e aviões o problema é a aliar a imigração por isso digo a todo judeu que vive aqui na Suíça na América Holanda Alemanha ou em qualquer lugar fora de Israel teu lugar é em Israel pois quanto mais judeus voltarem a terra dos pais tanto mais fraco ficará o inimigo se porém Israel é entregar terras para comprar a paz ansiosamente desejada então enfraquecerá de maneira correspondente porque estará desistindo da ocupação da herança em números 14 lemos um paralelo que adverte quando os filhos de Israel retrocederam por medo e incredulidade e desistiram de tomar a terra mas depois quiseram ir adiante foram segundo números 14 45 batidos pelos amalequitas e cananeus que habitavam na montanha eu gostaria de ser corretamente compreendido falo aqui do caso em que Israel aceitaria a exigência árabe total apresentada por Sadat e não de uma paz especial entre o Egito e Israel Israel pode como já disse sem problemas retroceder na península do Sinai até a sua fronteira bíblica sul sem entregar terras prometidas mas qualquer paz às custas da herança é falsa advertência para a igreja em Gênesis 21 o Senhor destaca mais uma vez a diferença entre Isaac e Ismael Israel e Egito lemos nos versículos 9 ao 12 vem do Sara que o filho de Agar é egípcia o qual ela derá a luz a Abraão caçoava de Isaac disse a Abraão rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac meu filho pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho disse porém Deus a Abraão não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva atende a Sara em tudo que ela te disser porque por Isaac será chamada tua descendência temos também aqui uma advertência para a igreja neotestamentária os acontecimentos atuais em Israel são de colossal alcance a luta em que Israel se encontra atualmente é a nossa luta pois também nós estamos em perigo de desperdiçar a herança a segunda bem-aventurança a herança não é a vida eterna mas a recompensa a coroa recebemos a vida eterna por pura graça porque pela graça sois salvos mediante a fé não de obras para que ninguém se glorie Efésios 2 8 e 9 Jesus Cristo a comprou para nós pelo seu sangue derramado na cruz de Gólgota mas somente se sofrermos com ele também com ele herdaremos podemos desperdiçar e perder a herança pode-se comprar a paz na família no trabalho etc às custas da herança misturando água ao vinho fazendo compromissos com o espírito deste mundo entregando áreas mas eu te digo as palavras de Cristo glorificado conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa Apocalipse 3 e 11 Israel continua vivendo em estado de guerra esta guerra somente terminará quando vier o príncipe da paz o Messias dito de maneira neotestamentária o discipulado de Jesus é uma guerra total contra todos os poderes inimigos que querem aqui nos roubar a herança a coroa a glória esperamos e oramos que Sadat a quem não se pode negar coragem pessoal desista das suas exigências panarábicas e estabeleça uma paz separado com Israel que corresponda a fronteira sul de Israel porque a Síria diz não porque a Síria não participa isso logo fica claro quando pesquisamos a origem eles descendem de Naor irmão de Abraão passadas estas coisas foi dada notícias a Abraão nestes termos Milca também tem dado a luz filhos a Naor seu irmão Us o primogênito Bus seu irmão Kemuel pai de Aram do qual descendem os Sírios Gênesis 22 20 e 21 o pai destes filhos cujo nascimento é aqui informado a Abraão não saiu com ele de Ur quando ouviu o chamado do Senhor sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para casa que te mostrarei Gênesis 12 e 1 Naor portanto não seguiu o caminho da fé com seu irmão mas ficou na Mesopotâmia depois viu e ouviu com seu irmão Abraão viu como seu irmão Abraão havia sido grandiosamente abençoado por Deus isso deve tê-lo enchido de inveja pois é revelador que seu nome significa furioso podemos também dizer furioso de inveja e ciúmes pessoas que tem inveja e ciúmes no coração são as mais difíceis elas são as mais irreconciliáveis as mais fanáticas de tal homem descendem os atuais sírios tão irreconciliáveis diante de Israel e que odeiam o povo judeu este é o motivo porque ainda não participam dos esforços de paz de Sadat logo que uma pessoa segue todo o caminho da fé como Abraão logo que ela confia unicamente no Senhor terá contra si os Naor que os furiosos que a odeiam sem que ela saiba porque tais Naor muitas vezes são crentes ficam satisfeitíssimos quando encontram uma suposta falha e já começam a denegrir e contar adiante eles reagem assim porque foram atingidos na própria consciência e não seguiram ou não seguem o caminho completo Romanos 2 e 1 reconciliação entre Jacó e Esaú não devemos agora pensar que a visita de Sadat a Israel seja um acontecimento isolado em si mesmo é o que demonstram as conversações no Cairo e as demais consequências tais grandiosas ocorrências tem sua própria dinâmica elas encontram sua continuação nos acontecimentos seguintes assim também os dias 19 e 20 de novembro de 1977 tem suas raízes proféticas no passado o encontro entre Sadat e Bijim coincidiu de modo interessante com a época em que segundo plano de leitura lia-se Gênesis 33 em todas as sinagogas de Israel a reconciliação entre Jacó e Esaú quando Jacó com todos os seus bens quer voltar à terra dos pais é lhe dito que seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens Gênesis 32 e 7 então ele fica temorizado e experimenta seu peniel Deus luta com ele e ele luta com Deus finalmente ele se segura no Senhor e grita não te deixarei ir se me não abençoares Gênesis 32 e 26 então ele recebe o nome Israel já não te chamarás Jacó e sim Israel e então Israel encontra seu irmão Esaú e ele mesmo adiantando-se prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou-o e choraram Gênesis 33 e 3 e 4 esta foi a reconciliação se este é o fundo profético da reconciliação entre Egito e Israel entre Ismael e Isaac temos que olhar as suas consequências para compreender o que continuará acontecendo entre Israel e Egito não podemos deixar de ler Gênesis 33 do 12 ao 14 porque após o ato de reconciliação Jacó e Esaú tem um diálogo Esaú começa dizendo partamos e caminhemos eu seguirei junto de ti porém Jacó lhe disse meu senhor sabe que estes meninos são tenros e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite se forçadas a caminhar demais um só dia morrerão todos os rebanhos passe meu senhor adiante de seu servo e seguirei guiando aos poucos guiando-as pouco a pouco e adiante lemos assim voltou Esaú aquele dia a se ir pelo caminho por onde viera trata-se portanto de uma reconciliação sem que os reconciliados depois tenham andado juntos assim também será com o Egito e Israel eles se aproximaram mas não concordaram realmente seus caminhos se juntarão somente quando tiver chegado o príncipe da paz quando o senhor Jesus Cristo tiver regressado a Israel com sua igreja em grande poder e glória estarão os pés estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras diz o profeta Zacarias capítulo 14 4 também este grandioso acontecimento que ainda está adiante de nós tem raízes proféticas a ligação espiritual profética entre Egito e Israel existe uma maravilhosa inseparável ligação espiritual profética entre Egito e Israel através da igreja de Jesus como é possível para entender isso é preciso novamente lembrar a biografia de José acrescentando quando José foi exaltado e elevado ao trono do Egito havia somente faraó acima dele assim como o senhor Jesus que estava subordinado somente ao seu pai e então está escrito de maneira tão simples e a José chamou o faraó de Zafenat Chipaneia e lhe deu por mulher a Azenate filha de Potifera sacerdote de On Gênesis 41 e 45 Zafenat Chipaneia significa salvador do mundo José este salvador do mundo recebe portanto uma egípcia uma gentia por esposa interessante é que ela é uma filha de Potifera sacerdote de On On é o antigo nome da cidade de Heliópolis isto é cidade do sol e que era próxima ao atual Cairo e vejam a desconhecida moça egípcia com o nome gentil Azenate que significa algo como pertencente a deusa Neite recebe um novo nome de José e é elevada como sua noiva ela representa profeticamente a igreja de Jesus dentre os gentios pois nosso salvador do mundo nosso Zafenat Pané recebeu também do pai sua igreja noiva dentre todas as nações o próprio Senhor Jesus diz manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo João 17 6 a igreja toda é a noiva a Azenate do José Celestial José também deve ter procedido como o Senhor Jesus ele deve ter manifestado o nome do pai a sua mulher nós tu e eu pertencentes aos ídolos perdidos mortos em pecados e transgressões formamos agora a igreja noiva que tem um novo nome estou convicto que Deus o Senhor não revelou por acaso no Egito em tempos antigos esta singular figura da igreja de Jesus assim nós que somos membros da igreja de Jesus estamos profeticamente incluídos na futura união do Egito com Israel pois Isaías 19 do 23 ao 25 se realizará maravilhosamente quando o Senhor Jesus voltar com sua igreja os juízos que ainda virão sobre o Egito antes que o Senhor Jesus volte entretanto o Egito ainda passará por pesados juízos por causa de todo o mal que fez a Israel em Isaías 19 do 1 ao 17 são descritos detalhadamente os juízos que virão sobre o Egito Ezequiel 29 do 8 ao 10 e Ezequiel e do 12 ao 14 descreve a intensidade e o tempo dos juízos por isso assim diz o Senhor Deus eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal a terra do Egito se tornará em desolação e deserto e saberão que eu sou o Senhor visto que disseste o rio é meu e eu o fiz porquanto tornarei a terra do Egito em desolação no meio de terras desoladas as suas cidades no meio de cidades desertas se tornarão em desolação por 40 anos espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras mas assim diz o Senhor Deus ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar a terra de patros a terra de sua origem e serão ali um reino humilde o juízo o juízo da dispersão por 40 anos ainda não se cumpriu ele ainda está por ocorrer o Egito se diz hoje a maior nação árabe mas segundo a palavra acima virá um tempo em que será somente um reino humilde os 40 anos de dispersão são um castigo leve em comparação com aquilo que Israel passou pois Israel ficou mais de dois mil anos espalhado entre todas as nações até onde compreendo a escritura essa dispersão do Egito acontecerá após a volta do Senhor não devemos pensar que imediatamente após a volta de Jesus com a igreja em grande poder e glória sem qualquer período transitório será estabelecido o reino da paz haverá um certo período de transição pois já o salmista fala disto e o profeta Isaías anuncia ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações Isaías 2 e 4 então virá portanto a prestação de contas o mesmo ocorre com o arrebatamento e as bodas do cordeiro também as bodas do cordeiro não serão realizadas imediatamente após o arrebatamento primeiro vem a prestação de contas porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo 2 de Coríntios 5 e 10 nossa vida tudo o que fizemos ou deixamos de fazer passará pelo fogo provador então se demonstrará o que é ouro prata pedras preciosas e o que é madeira feno palha o dia o demonstrará 1 de Coríntios 13 e 11 e seguintes então serão revelados os vencedores após a volta do Senhor com sua igreja noiva ele se dará a conhecer aos seus irmãos eles o verão aquele a quem traspassaram depois vem a prestação de contas dos povos sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos a mim o fizeste Mateus 25 e 40 cada povo terá que comparecer a este julgamento os suíços os alemães os holandeses os árabes os egípcios etc já vimos o castigo dos egípcios mas o final será somente glória também para os egípcios Isaías 19 e 25 sem dúvida foi por condução divina que durante os dias da visita de Sadat não somente se lia Gênesis 33 nas sinagogas mas que também os árabes nestes mesmos dias celebravam a festa chamada Id-U-A-Dia onde equivocadamente acham que Abraão sacrificou Ismael e não Isaac Gênesis 22 mas de qualquer maneira a confrontação da visita de Sadat e do sacrifício de Abraão tem profundo conteúdo profético pois quando Deus o Senhor quer fazer algo maravilhoso com um povo ou uma pessoa mas este povo ou esta pessoa antes ainda tem que passar por algo pesado ele na sua misericórdia sempre dá um adiantamento da glória futura assim por exemplo resplandece em Gênesis 22 o alvorecer da libertação dos pecados pela substituição neste capítulo Deus prova Abraão dizendo-lhe toma teu filho teu único filho Isaac é quem amas e vai a terra de Moriá oferece-o ali em holocausto para um dos montes que eu te mostrarei Gênesis 22 1 e 2 ele teria que sacrificar seu próprio filho que Deus lhe havia prometido anos antes mas Abraão passou por esta prova no momento em que ia matar o filho ouviu uma voz do céu Abraão Abraão não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho o teu único filho Gênesis 22 11 e 12 é como se Deus tivesse representado na pessoa de Abraão o seu maravilhoso amor que tem por todos nós Deus não poupou seu filho no gênito por nossa causa mas o entregou para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 13 e 16 quando então Abraão se voltou no monte Moriá viu um carneiro preso entre os arbustos então lemos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Gênesis 22 e 13 assim a redenção foi figurada neste momento onde no futuro foi construído o templo uma observação à margem também nós aguardamos uma grande glória o melhor ainda vem Deus o Senhor deu aos seus filhos um adiantamento desta glória e este é o Espírito de Jesus Cristo em quem também vós tendo nele também crido foste selados com o seu santo espírito da promessa o qual é o penhoro da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória Efésios 1 13 e 14 o Espírito de Jesus Cristo é portanto o penhor da nossa herança se porém o próprio Espírito de Deus é um adiantamento da glória que nos espera e este Espírito já é tão glorioso quão grande deve ser a glória final o parentesco direto entre Israel e Egito Israel certamente não está consciente sobre quanto é aparentado com o Egito pois duas das tribos de Israel Efraim e Manassés são meio egípcias Efraim e Manassés eram os dois filhos de José e sua mulher egípcia Azenate e nasceram no Egito Gênesis 41 dos 50 ao 52 Quando o velho patriarca Jacó estava à morte no Egito vendo chegar José com seus dois filhos esforçou-se e se assentou fazendo uma solene declaração profética ele disse a José quanto a estes meio egípcios agora pois os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus Efraim e Manassés são meus como Rubem e Simeão Gênesis 48 e 5 Não é maravilhoso? Aqui temos um pedaço do Egito no meio de Israel vemos aqui profeticamente como o Egito e Israel serão unidos intimamente quando o Senhor voltar chama atenção também a singularidade da bênção com o que Jacó abençoa Efraim e Manassés o mais novo é colocado no lugar do mais velho pois Jacó cruza suas mãos de modo que sua mão direita se encontra sobre a cabeça do mais novo José quer impedir isto mas Jacó não muda de atitude e diz eu sei meu filho eu o sei ele também será um povo também será grande contudo o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nações Gênesis 48 e 19 vemos a singularidade da bênção em Gênesis 48 e 20 lá está escrito assim os abençoou naquele dia declarando pois vós Israel abençoará dizendo Deus te faça como a Efraim e como a Manassés em outras palavras o patriarca de Israel apresentou Efraim e Manassés esses meio egípcios como exemplos de grande bênção isto prova novamente que o Egito e Israel no futuro terão bênção comum resta-me ainda mostrar que o amor especial de Deus era e é destinado a Efraim depois no antigo testamento Efraim era o nome carinhoso com que Deus chamava o povo rebelde assim o Senhor diz em Jeremias 31 e 20 não é Efraim meu precioso filho filho das minhas delícias pois tantas vezes quantas falo contra ele tantas vezes eternamente me lembro dele comove-se-me o meu coração deveras me compadecerei dele diz o Senhor em todos os detalhes do passo que o Egito deu em direção a Israel vemos a ação e o amor de Deus nem Israel nem o Egito tem noção de quantos são objetos do infinito amor de Deus mas a vinda do Senhor o manifestará Israel e Egito se converterão ao rei dos reis o príncipe da paz a separação entre os reis do sul e do norte temos que analisar bem o que acontece hoje quanto ao cumprimento de diversas profecias pois os acontecimentos se precipitam tudo que até agora só corria lentamente se acelera isto sempre é assim no plano de salvação durante algum tempo fica tudo que é e repentinamente a palavra do Senhor se demonstra novamente real eu o Senhor a seu tempo farei isso prontamente Isaías 60 e 22 hoje vemos a separação ou ruptura entre os reis do sul o Egito e os Estados Unidos e os reis do norte a Síria o Iraque e a União Soviética esta ruptura hoje é muito clara neste sentido um diário israelense escreveu no dia 4 de dezembro de 1977 o presidente egípcio disse numa entrevista publicada no jornal egípcio em outubro que a Síria não está interessada na paz no Oriente Médio ele comparou os sírios e os outros estados árabes que se opõem aos seus esforços de paz com camundongos ou macacos que dançam segundo a música soviética como prova para sua afirmação Sadat lembrou as dificuldades que a Síria já havia criado com relação às decisões sobre os documentos de trabalho americano russo e americano israelense ele acrescentou que o motivo dos países que se opõem aos esforços de paz é um único a inveja Sadat frisou que somente o Egito está em condições de influenciar decididamente os acontecimentos no Oriente Médio e sobre o presidente sírio Rafiz el-Assad ele disse os países que se opõem a paz perderam tudo mas o maior perdedor é o presidente Assad que perdeu ao Egito e a mim este desenrolar mostra portanto claramente que o rei do sul o Egito atrás dele estão os Estados Unidos está se separando dos reis do norte Síria Iraque e com eles a união soviética quão profundo já é o abismo entre o Egito e a Síria ou seja entre os reis do sul e do norte demonstram as seguintes explanações de Sadat em outubro de 1973 os sírios lutaram dois dias e depois calaram suas armas o Egito suportou todo o peso desta guerra quando depois se falava dela descrevia-se tanto o Egito como a Síria como vencedores nós nos calamos para evitar constrangimentos à Síria mas isto foi injusto para nós Sadat apresentou ao repórter as perguntas retóricas o que afinal o IEM do sul pode oferecer com que pode lutar o que Boumediene da Arogélia pode fazer de uma distância de milhares de quilômetros em que o Iraque pode ajudar o que pode justamente Kadhafi jogar os israelenses ao mar e qual mar e com que força quando se perguntou a Sadat porque não haveria porque não havia se aconselhado com ninguém antes de ir a Jerusalém ele respondeu ninguém me pediu conselhos quando foram elevados os preços do petróleo no Kineset em Jerusalém na noite anterior ao início das conversações no Cairo estivemos no coração do mundo o Kineset logo após minha volta a AIFA anotei minhas impressões no Kineset o parlamento israelense onde já estivemos diversas vezes havia agora uma atmosfera especial tudo era tão diferente enquanto conversávamos com o ex-chefe do estado maior Barlevi observávamos uma intensa movimentação uma confusão de vozes dominava uma atmosfera de expectativa perguntamos o que Israel espera no diálogo com Barlevi ficou evidente Israel espera pela paz amanhã à noite 12 de dezembro de 1977 a delegação israelense chefiada por Ben Elisar o secretário pessoal do primeiro ministro Benahem Bejim voltará para o Cairo nós o vimos como se movimentava apressadamente pelo edifício do Kineset conversando aqui e ali e ultimando os preparativos para sua importante missão como chefe da delegação israelense encarregada de negociar a paz após 30 anos de estado de guerra depois entramos no plenário do Kineset um amigo deputado e amigo pessoal de Bejim seu companheiro de lutas no movimento subterrâneo Irgun em 1940 nos possibilitou isso o primeiro ministro Bejim discursava sobre os sofrimentos dos judeus na união soviética as arquibancadas do público atrás do vidro à prova de balas e estavam lotadas até o último lugar sentamos na frente podíamos olhar diretamente para o salão do Kineset assim vimos os diversos homens do governo o ministro do exterior Moshe Dayan magro e cansado o ministro burg dos assuntos religiosos pensativo o ministro da agricultura Eric Sharon é introspectivo apesar de não podermos acompanhar completamente o discurso do primeiro ministro Bejim percebia-se sua comoção interior ele mesmo declarou havia passado oito anos em prisões soviéticas e sabia o que isto significava também conclamou o mundo a nunca calar com relação aos prisioneiros de Sião na união soviética rádio e tv estavam presentes e seu discurso foi transmitido um dos poucos deputados comunistas respondeu-lhe que na união soviética não havia antissemitismo mas logo foi interrompido por altos gritos várias vezes o presidente do Knesset teve que chamar a ordem com batidas de martelo mas o barulho aumentava cada vez mais principalmente entre o público nas arquibancadas ouvia-se gritos de protesto e revolta e não era de admirar pois essas pessoas eram principalmente emigrantes da Rússia que haviam experimentado na própria pele o que significa viver sob a escravidão comunista eu notei que o primeiro ministro Bejim durante o discurso do comunista várias vezes se voltou para o público deitando o dedo sobre os lábios paternalmente pedindo silêncio depois sorria o tumulto aumentava a atmosfera estava emocionalmente carregada por um lado porque aqui um servo de Moscou expressava mentiras grosseiras e por outro lado pela lembrança de muitos irmãos e irmãs que gemem em seu sofrimento na união soviética desejando poder emigrar para Eres Israel após a sessão fomos levados à cantina dos deputados e apresentados ao primeiro ministro Bejim quando ele nos apertou a mão disse bem vindos a nossa terra depois ainda conversamos demoradamente em nossa mesa com seu companheiro e amigo sobre as promessas que Deus fez na sua palavra com relação a Israel e nas suas fronteiras e nas fronteiras bíblicas atenção e a expectativa no Knesset eram palpáveis e não era de admirar a imprensa israelense falava das esperanças o dia anterior o primeiro ministro Bejim havia dito no hotel King David onde havia realizado uma conferência de imprensa conjunta com o secretário de estado americano Cyrus Vance há razões para o otimismo reações políticas mundiais enquanto isso o Kadhafi propaga na Líbia um golpe no Egito e anuncia Sadat será derrubado Israel e o Cairo atrapalharam a política americana porque a visita de Sadat a Jerusalém colocou Washington diante de um fato consumado também Moscou foi eliminado pelo contato estabelecido entre Sadat e Beijing percebeu-se em Jerusalém e no Cairo que o Kremlin sabotaria qualquer entendimento árabe e israelense em Genebra a União Soviética é co-dirigente da conferência mas no Cairo Moscou não tem direito de opinião a não ser que no último minuto tivesse mudado de atitude e mandado um representante para lá este não foi o caso como sabemos apesar de em Washington se perseguir ainda um acordo geral com todos os países árabes e os palestinos não é impossível que se prevaleça a intenção de Israel de alcançar a paz em fases através de vários acordos em separado Genebra morreu disseram círculos bem informados em Washington enquanto isso a União Soviética se esforça sobre maneira para manter o perigo de conflito no Oriente Médio na Síria já se encontrariam tanques T-72 da União Soviética são os mais modernos tanques soviéticos que até agora não haviam sido fornecidos nem aos países do Pacto de Varsóvia somente a Síria e a Líbia receberão estes tanques agências de notícias de Washington informam a União Soviética declarou-se disposta a fornecer aviões de transporte militar a jato ao Iraque trata-se de aparelhos IL-76 de quatro turbinas pelos quais a Polônia e a Tchecoslováquia esperam até hoje em vão a viagem de Sadá continua agitando todo mundo e a conferência do Cairo cria grandes esperanças e muitas expectativas não somente em Israel mas também entre muitos outros povos que desejam verdadeira paz ninguém se admira da atitude negativa e inimiga que Moscou demonstrou diante da iniciativa egípcia personalidades egípcias acertaram completamente quando disseram que Moscou não quer a paz no Oriente Médio porque então os povos da região não dependeriam mais da ajuda e das armas do Kremlin mas como ficou demonstrado também a França apesar da nova situação no Oriente Médio continua fazendo um jogo estranho ao invés de saudar a iniciativa de paz as personalidades de destaque da administração francesa realizam uma verdadeira dança sobre ovos dando declarações mornas que não expressam apoio à ofensiva de paz e sim se equivalem às dos países árabes que ainda não decidiram a qual grupo árabe darão seu apoio se aos favoráveis ou aos adversários da iniciativa de paz o vice-presidente egípcio é esperado em Paris para conversações com o presidente francês ainda não está claro se como resultado deste diálogo haverá uma mudança na atitude da França os franceses evidentemente fixam seus olhos em primeiro lugar sobre as vendas de armas a vários estados árabes do campo radical os adversários da política de Sadat Iraque e Líbia essas transações parecem ser mais importantes para os franceses do que as transações de paz com esta orientação a França se aproxima muito da atitude soviética apesar de Paris ser mais discreta e não divulgar as coisas com o estardalhaço de Moscou são estas as conclusões de um jornal israelense enquanto isso o presidente americano encontrou-se com Sadat em Aswan de modo que a iniciativa de paz já tomou contornos mundiais como devemos analisar agora todo o desenvolvimento à luz da Bíblia Deus fez tudo bem a seu tempo por exemplo a inimizade irreconciliável entre a Líbia e o Egito já pode ser encontrada na Bíblia é altamente revelador o estudo de Daniel 11 40 e 4 no tempo do fim o rei do sul lutará com ele isto é o anticristo e o rei do norte arremeterá contra ele com carros cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará entrará também nas terras gloriosas esta é a terra de Israel e muitos sucumbirão mas do seu poder escaparão estes Edom e Moab e as primícias dos filhos de Amon estenderá sua mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará isto significa que também o Egito como confirmam outras passagens bíblicas ainda será julgado e lemos adiante apoderar-se-ão o anticristo dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito os líbios e os etíopes o seguirão pela última frase percebemos que a Líbia em conjunto com a Etiópia continuará inimiga do Egito e isto além do tempo do anticristo assim o cumprimento da palavra profética assume contornos cada vez mais claros no Oriente Médio por um lado toda a movimentação para alcançar a paz entre Egito e Israel é de alegrar mas por outro lado a briga eu repito grandes perigos eu disse isto também no diálogo com o ex-chefe do Estado-Maior do Exército de Israel Barolev no futuro Ismael veio a Isaac para oferecer-lhe a paz às custas da herança ele duvidou disso mas permanece o fato de que Israel se encontra num período muito difícil pois se a paz surgir antes da volta do Messias será uma paz aparente sim é a paz da qual diz a Escritura quando andarem dizendo paz e segurança eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem a dor do parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão 1ª de Tessalonicenses 5 e 3 oremos portanto tanto mais pelo governo do Israel e principalmente pelo primeiro ministro Menahem Beijin para que permaneça firme na sua posição bíblica atual de não entregar um pão no território de Erez Israel para comprar uma paz enganadora O círculo se fecha Encontramos-nos hoje numa grandiosa finalização de diversos acontecimentos em 1973 durante a guerra do Yom Kippur o general israelense Arik Sharon agora ministro da agricultura cruzou o canal de Suez e tomou a terra de Gózen no Egito com isso Deus o Senhor havia fechado um círculo pois a terra de Gózen como já foi citado era a terra onde os filhos de Israel há quase três milênios viveram como escravos em 1973 o Senhor os fez voltar como se quisesse dizer eu sou o Senhor que vos libertou do Egito com isso fechou-se um círculo do plano de salvação na saída dos filhos de Israel fechou-se o círculo da sua escravidão em 1973 houve para Israel na ocupação de Gózen por vontade de Deus algo como um curso de repetição e no Natal de 1977 pela primeira vez um chefe de governo israelense foi a Ismailia que também se encontra em Gózen para afirmar o direito de Israel sobre a sua terra diante do moderno faraó egípcio depois que o Senhor Jesus havia nascido e por ordem do Senhor havia sido levado ao Egito pelos seus pais fechou-se outro grandioso círculo séculos antes acontecera como já vimos a libertação de Israel da escravidão por meio do sangue de um cordeirinho Ísodo 12 por mão poderosa Israel foi tirado do Egito e então na plenitude dos tempos o Senhor mesmo faz com que o seu filho seja levado ao Egito apresentado assim o Salvador ao Egito também este é um círculo que naquela época se fechou logo após o Natal em Mateus 2 14 e 15 está escrito dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito chamei o meu filho Mateus cita aqui Oséias 11 e 1 assim Israel foi antigamente libertado da terra de Gózen pelo sangue de um cordeirinho mas o próprio cordeiro não era visível séculos depois Deus mesmo levou seu filho ao Egito e assim o Salvador estava no Egito então ele o traz de volta a Israel para realizar a obra da redenção e hoje os acontecimentos que desabam sobre nós e se desenvolvem em ritmo acelerado diz em alto o último círculo está se fechando isso é expresso em Hebreus 9 e 28 assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação se ainda não aceitaste Jesus Cristo como teu Salvador pessoal João 1 e 12 se ainda não conheces a maravilhosa certeza de salvação Deus te chama como nunca antes através dos claríssimos sinais no Oriente Médio utiliza a porta da salvação ainda aberta que é o próprio Jesus o tempo da oferta da graça se aproxima rapidamente do fim em Gênesis 7 e 16 vemos o fim da oferta da graça de então e o Senhor fechou a porta após ele Noé o pregador da justiça advertiu continuamente os seus contemporâneos admoestando-os seriamente para que entrasse com ele na arca mais milênios depois o Senhor Jesus diz que não perceberam senão quando veio o dilúvio os levou a todos eles não prestaram atenção a porta que estava se fechando e quando perceberam era muito tarde por isso te digo prezado leitor mais uma vez insistentemente a porta que agora ainda está aberta está fechando porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade segunda carta aos coríntios 13 e 8 se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe e ative o sininho para receber do youtube as notificações dos novos vídeos de maior e ative Obrigado.